É loucura Um pai artista A ele honrar Sua carreira No fato de acabar Que ele queira ou não queira Chorei, chorei Guitarras amantes minhas Na casa da mariquinhas Já tudo fui liloado E se é loucura Noitades, mulheres e vinho Eu tenho sempre o cantinho No manicómio do fado Deixe o vício Meu pai disse Guitarras amantes minhas Na casa da mariquinhas Já tudo fui liloado E se é loucura Noitades, mulheres e vinho Eu tenho sempre o cantinho No manicómio do fado Chorei, chorei No manicómio do fado Guitarras amantes minhas No suicídio do fado No suicídio do fado No suicídio do fado E se é loucura No suicídio do fado